Um, dois, três e... Olha... Que desânimo é esse, cara? Você tá comigo. Fala alto. Alto. Mais alto. Alto. Mais alto. Um, dois, três e... Oh! Olha aí! Porra, com mais atitude, cara, vai. Você tá falando mais também? Tu tá comigo, fala! Olha aí! Estou aqui com a minha irmã mais uma vez. Mas nem parece que são irmãos. Eles parecem que são dois, né? Em disputa constante. Como você se sente sabendo que você está aqui mais uma vez? Mesma coisa de sempre, né? Tipo, não vou ganhar dinheiro e... Tu é mercelário! Tu é mercelário! Não é um desafio, como eu já e eu nunca, mas vai ser um desafio, né? Ser maquiada por mim. É a primeira vez que eu maquio uma pessoa na minha vida, então tem tudo pra dar errado, né? E nada como dar tudo errado justo com a minha irmã. É porque, imagina, se eu fosse maquiador, essa pessoa que me pagasse por um serviço, ela poderia me processar. A Giovana não pode. Ah, pô, é minha imagem, né? Aí eu posso pensar no caso, né? Dar uma processadinha, assim, básica. Vai dar merda! 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 Vai! Mas vai dar tudo certo, né? E eu vou maquiar a Giovana. A Giovana trouxe um kit de maquiagem pra cá, pra cima. A gente vai pro nosso canto de blogueira, a gente vai pro nosso salão de beleza. Vamos! Oi, meninas! Tudo bom? Já tô aqui com a Giovana no nosso salão de beleza, ó. É um novo empreendimento, ó. Salão de beleza exótica. Se você quiser ser atendida... Foi mal. Se você quiser ser atendida pelo nosso salão, liga pro número abaixo, tá bom? E vamos aqui estrear ele com a Giovana, pra vocês verem que o salão realmente tem qualidade. Pra vocês verem que o meu curso de maquiagem realmente foi de qualidade. A Giovana tá muito quieta no vídeo de hoje. Tô achando estranho. Vai, Giovana, estica. Vai. Um, dois, três e... Ah! Ouviu? Ouviu o crack? Ouvi o crack? Agora o crack. Não, eu senti. Não só ouvi. Mas tá melhor agora, né? Não deu um negócio? É, tipo, quebrou uma cola assim. É, quebrou a cola, mas tá bem. Vamos maquiar? Tá fugindo do assunto. Posso te maquiar? Está ferrada. E você de casa, que sirva de lição. Presta atenção. Olha o que essa irmã fez por irmão. Eu não sei se você lembra, mas quando você era pequena, uma vez eu tava dormindo, você cortou meu cabelo. Sério? É... Já ouviu falar uma palavra vingança? Uhum. É isso aí. Aqui, pra esses dois irmãos, tá nesse pé que tá, aí, na minha opinião, houve falta de controle de alguém dessa casa. Agora vamos maquiar a coitada da Giovana. É, aqui, meninas. Adoro. Ó, a mãozinha. Calma aí, foca. Foca, porra. Foca. Foca, demônio. Ah, focou. Adoro essa câmera, porque ela foca. Eu gostei disso aqui, ó. Eu não sei do que que é, exatamente, ó. Bem atrás. Tem nem o nome disso. É... É... Blush. Eu não sei... Blush. Bom, é... Continua sem... Continua sem saber nada, né? Blush. É pra falar assim, ó. Isso aqui passa na cara. Mas como eu não sei, eu acho que dá pra passar isso aqui. Assim, ó. Não. É na bochecha. O salão é meu ou o salão é seu? Ah, então eu sou cliente. Então eu posso muito bem ir embora. Olha aqui, queridinha. Olha aqui, queridinha. O salão é meu. Então eu faço do jeito que eu quiser. Então eu não vou te pagar. Tá, ó. Pra começar o nosso tutorial, ó. Meninas. É... Isso aqui vai na cara dela. Acompanhe... Acompanhe o tutorial, tá? Porque aí depois se você quiser, sei lá, encontrar com o boy ou com a girl, né? Porque esse é um canal sem preconceito, não é mesmo? Sopra. Aí você pode fazer um negócio... Sopra. Tem que assoprar? Uhum. É bom porque só seu rosto já pega a essência, né? Vamos começar aqui, ó. Pra mim, não fez diferença nenhuma. Tem que ser bastante, assim. Meu Deus. Deixa eu ver, tá com diferença? Vira o outro lado. É, tá. É, mas bem pouco. Cor, não importa o que que é. Eu quero pintar seu rosto. Isso aqui eu vou deixar, meninas. Porque aqui a gente passa um negocinho vermelho depois, né? Porque ela... Como ela é toda clarinha assim, a gente faz um vermelhinho aqui, né? Fica um charmezinho, né? Isso aqui vai na testa também, né? Bem bonito. Tá com o cabelo, né? O cabelo tá atrapalhando. Aqui, filha. Bota isso aqui, ó. Era mais fácil botar um monte de tiara, né? Não. Cara, esse salão aqui é um salão prático, entendeu? A gente vai com o que tem na hora. Gi, não é pra ficar sexy. É pra tampar o cabelo. Vamos continuar aqui. As make... Tuf. Aqui, ó. As meninas tutoriais de maquiagem fazem um negócio meio assim, ó. É assim mesmo. É assim, né? Não é assim que você vê? É, pô. É. Desculpa. O que vocês estão fazendo comigo? Não, na verdade não. É porque isso aqui é claro. Não dá pra ver. O que tem avermelhado aqui que eu posso... Batom. Isso aqui? Qual é a cor disso aqui? Laranja. É um laranja avermelhado. Laranja? Vou passar um laranja aqui? Não. Não. Lembra que eu falei que queria fazer um curadinho? Então vai o batom, né? Não tô vendo maquiagem vermelha? Aí, ó. Meninas, é uma nova funcionalidade com o batom. Passar um pouquinho na cara. Calma aí, menina. Giovana. Giovana. Ó, isso aqui tem toda uma técnica. Isso aqui eu aprendi, meninas, num curso que eu fiz na China. Entendeu? Ó, tá curadinho agora, viu? Ah, falei que queria fazer um negocinho curadinho. Tava muito páreo, ainda precisava de mau cor. É, né? Era só o que te faltava. Ah, valeu. Olha, menina. Pô, tá curadinha agora. Calma, para de fugir. Mas é que tá fazendo forte? Precisa de mais um aqui. Ó. Desculpa. É, eu tô dando uma dedada na cara dela assim, bem forte. Mas foi sem querer, tá? Já tá curadinha. Ah, menina. Aí agora a gente passa o pincelzinho. Já tá do jeito que eu queria, mas a gente passa o pincelzinho... Ih, o pincel tá verde. Tá. Caraca, Gabriel. Droga, desculpa. É droga. Calma aí. Vamos passar aqui de volta. Aí você estraga meu batom. Não estragou, não. Tá bonito ainda, ó. Ele tá desenhadinho. O que que você tá fazendo? Agora, calma aí. A cara já foi, testa e tal. Isso aqui... Vamos pro olho agora. Menina, acho que o que a gente vai fazer no olho dessa garota. O que que eu uso no olho, na verdade? É... Eu quero passar um negócio aqui em cima. Vamos, vamos. Calma, deixa eu usar a criatividade. O que que eu imagino aqui no teu olho? Como isso aqui tá verde... Isso daqui tá... É intuição, tá me trazendo pra cá. Sabe o que eu tô pensando agora? O que? No papagaio. Aí isso aqui, verdinho, acho que vai dar um realce no seu olho. Mas você lembre-se que eu não sou um papagaio, né? Tipo... É, você não é um papagaio. Mas hoje você vai ser. Fecha o olho. Agora que eu quero... Só, 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 só. Senão vai cair tudo em mim. Isso aqui vai de leve, entendeu, meninas? Vai. Fecha o olho. Vai de leve no olho, tá? É só pra dar um realce. Meninas... Você que tá assistindo esse tutorial, menina... Menina... Tá fazendo cosquinha. Tá fazendo cosquinha. Que bonitinho. Ó, tá bem legal. Já puxa um pouquinho pro lado, ó, meninas. Pro nosso delineado, entendeu? É delinear, né? Não... Com sombra nossa. Não, o delineado, o que que você faz aqui? Que puxa aqui? É. Ah, velho. Tô ligado no tema da blogueira. Aí já puxa aqui, ó. Pra juntar com o delineado, entendeu? O nosso delineado. Só tô imaginando um traço verde, assim. Na verdade, o traço do delineado é preto. É, mas eu tô imaginando o que que você está fazendo comigo. Aqui, ó. Não trouxe nada pra fazer teu delineado, não? Aqui, ó. O retardado. Ah, isso aí... Entendi. Isso aqui é preto? É. Não, azul é sacanagem. Vamos usar o azul. Vamos usar o preto. Fecha o olho. Não vou furar seu olho, não. Cara, eu sou uma maquiadora profissional. Eu fiz o cursinho da... Da... Não falei isso. Fala, sei lá, o nome de uma blogueira aí que tu assiste que faz tutorial de rosto. Não vejo. Nenhum. Vamos procurar o nome de uma blogueira aqui, rapidinho. Blogueira que faz... Vou botar aqui. Blogueira que faz maquiagem no YouTube. Camila Coelho. Então tá. Camila Coelho aqui é o nome de uma maquiadora. Eu fiz o meu cursinho com a Camila Coelho, entendeu? Fecha o olhinho pra gente começar aqui, ó. Não precisa ter medo. Eu não vou furar seu olho, tá? Calma. Você sabe que é por cima, né? Não fura o olho. Meu amor. Meu tutorial. Entendeu? Meu cursinho. Agora calma aí que eu tenho que puxar daqui de baixo, ó. Cuidado. Olha, meninas. Tá dando tudo certo, cara. Não, não vou rei ainda. Ainda. Ah, eu fiz o... Ah, você tá vendo! Que droga! Era pra você ver... Ah, o resultado você vê no final. Mas agora é bom que você tem uma ideia. É o delineado, cara! Agora fecha o olhinho pra gente fazer o outro. Eu sinto que você tá duvidando dos meus talentos. Calma aí, filho. Com razão, né, lindo? Calma aí. Você esqueceu que eu que tô perto do seu olho agora, né? Você quer zoar mesmo? Foi mal. Foi mal. Foi sem querer. Eu não vi... Calma aí. Não, você vai ter que repetir aquela parte. Eu não vi nada errado ainda. É, agora eu fiz. Eu dei um pequeno toque aqui na superfície olhal da Giovanna. Como é que é a superfície do olho? Como é que fala? Ocular. A superfície ocular da Giovanna. Aprendi com a Camila Coelho isso aqui. É Camila Coelho o nome dela? É. Camila Coelho! Grande salve. Tá bonito. É, porque ela tá assistindo. É, com certeza. Vamos fazer um gatinho aqui também? Assim, ó. Isso é um gatinho. Ai, mano. O que que você fez comigo? Calma, amor. Vamos fazer um gatinho aqui do lado? O que é o magro? Ah, a gente faz aqui, ó, um gatinho. Em homenagem aqui, esse vídeo aqui é dedicado pro Thor, pra Bella e pra Nutella. Um beijo pros três. Era pra fazer uma pequena referência, assim, uma coisa que não dá nem pra reparar. Quando você sair com o crush, ele não vai olhar isso aqui. Ele não vai. Ele não vai nem entender. Nem entender mesmo. É, também não vai entender, né? Essa não vai estar falando só de quando ela tá com um pouquinho de raiva de mim. Eu sinto. É, porque assim, eu sou um artista. O artista, o que que ele faz? Ele olha pra sua tela branca e ele pensa, imagina, assim. Tela tá branca ainda? Ele vem na cabeça, entendeu? Oi? A tela tá branca? Não, a tela tá verde, tá verde. Manchada. Tá vermelha, tá preta. Espirraram. Acho que agora... Agora no olho a gente podia dar uma enfeitada, assim, né? Agora a gente pode botar ali um vermelho. Vamos fazer a sobrancelha. Aí, boa ideia. Hoje em dia é triste, né, cara? Você sai com a menina, aí a menina tem a sobrancelha tudo direitinho. É porque a gente pensa, poxa, a gente que é homem, a gente não entende esse negócio de maquiagem, né? A gente olha a sobrancelha e fala, pô, a menina tem a sobrancelha preta, a sobrancelha grossa. Aí a menina vai tirar a maquiagem, aí você vai ver, ela não tem sobrancelha. Ela tem um pontinho pretinho aqui. Aí ela faz um desenho todo bonito. E esse é o meu problema com as blogueiras, entendeu? A blogueira ilude a gente. A gente imagina que a pessoa é uma coisa, aí a pessoa limpa a cara, aí a pessoa é tipo, tem cara de morta. É que nem aquela tirinha. É que nem aquela tirinha que tem, que a menina chega na faculdade e fala assim, nossa, você tá doente? Ela, não, eu só tô sem maquiagem. Então eu tô... Eu preciso te perguntar, você vai pintar nessa maquiagem? É, eu quero jogar um vermelhinho aí, aleatório. Aqui, ó, bem no finalzinho, ó. Tá bem bonito, cara. Menina, porra. Você tá duvidando mesmo do teu talento, do meu talento? Você pode abrir aqui pra mim, que eu não sei nem abrir esse negócio? Camila Coelho me ensinou a usar, não me ensinou a abrir. Isso aqui é uma técnica, ó, pra você pegar a maquiagem. Você dá um leve giro para o lado direito. Camila Coelho te ensinou? Camila Coelho, não. Camila Coelho é armadora, cara. Isso aqui, o que eu tô fazendo é profissional, entendeu? Isso aqui é profissionalismo. Dá uma melhorada na testa. Agora, peraí, aqui, ó. Aqui, né? Porque aí, tipo, tudo maquiado. Aí, nesse pontinho aqui, não tem. Agora, fecha o olhinho pra gente passar um negócio aqui embaixo. Porque a gente faz de conta, né? A Giovanna não tem olheira. Mas, por exemplo, se você tiver olheira, você pode, né, fazer isso aqui, ó. Dá um leve tapinha aqui embaixo, ó. Pá, pá, pá. Aí, do outro lado também, ó, dá outro leve tapinha, ó. Pá, pá, pá. Leve. É, tapa leve assim, tá só um hematomazinho, mas... É aqui. É uma melhorada, entendeu? Aqui, meninas, eu vou fazer a sobrancelha dela agora com esse pincelzinho aqui, né, tá certo? Tá. Aqui, ó, meninas. Esse aqui, ó, ó. Ah, moleque, que coisa bonita, cara. Vai coisar uma coisinha. É, moleque. Vamos lá. É esse aqui? É esse aqui? É esse daqui. Vai cair, vai cair, moleque! É maquiagem. Ó, eu salvei uma coisa e caiu outra do outro lado. Já pensou se tá tudo embaralhado agora? Uma sobrancelha bem natural, gente. Fecha o olho, por favor. É a nossa... Puta merda. Tá ruim? Ô, meu Deus, né, que tá linda. Um pouquinho grossa a sobrancelha, entendeu? Ó, a gente tá dando a engrossadinha de leve, entendeu, meninas? Agora tem que dar uma igualada. Vamos botar do outro lado. Ô, senhor! Tá bonito. Não, eu falei que queria dar uma leve engrossadinha. Tanto que você não sabe qual é que tá a engrossada, você sabe? Não. Não, né, exatamente. Muito obrigado aí, pelo amor. É, agora vamos dar uma engolada aqui do outro lado, ó. Pode parecer que eu... Putz, é grilo. Tá, pode parecer que... Não, mas isso aqui tá muito talento, cara. Cara, aí tô dando uma pequena igualada aqui, ó. Aqui caiu uns trequinhos pretos. Aqui que a gente faz, né? Fiquei cego por um momento, mas tô de boa. É, ficou levemente cego agora. Siga-me em frente. De novo, que ainda tem um pouquinho aqui, ó. Tá bonito. E pra finalizar, meninas, o que a gente pode fazer aqui? Um batom. Agora vamos fazer o seguinte, vamos botar um batom vermelho. Vamos aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês. Ah, já tá aberto. Entendeu? Esse aqui, ó, meninas. Ó, ó. Eu tenho que sair da... Ó, entendeu, meninas? Batomzinho vermelho aqui. E assim, eu sou uma pessoa muito precisa. Eu sou uma pessoa que tem coordenação motora e a mão não treme. Vamos começar aqui. Calma aí, Giovana. Giovana, eu preciso de seriedade nesse momento, entendeu? É um momento importante, é um momento do batom, tá? Dá licença. Calma aí, cara. Calma aí. Dá uma aumentada no lábio. De coisa de Kardashian, entendeu? Vamos dar uma aumentada no lábio. Giovana, aqui é uma boquinha. Uma boquinha muito pequenininha. Vamos dar uma aumentadinha aqui no lábio dela, ó. Em cima, uma coisa bem Kardashian, menina. Para de rir! Se der errado, a culpa é sua. Eu tô sentindo na minha pele, cara. Ó, se a maquiagem inteira der errado é porque você tá rindo agora. É? É, a maquiagem tá toda certa. Se der errado é porque você tá rindo aí você tira do lugar, entendeu? Aqui dá uma aumentadinha embaixo também, ó meninas. Aumentada de Kardashian, entendeu? Não é qualquer pessoa que tem. Giovana, eu não sou teu dentista, não. Tô só fazendo maquiagem. Ó, eu tô aqui. Giovana, abre a boca. Eu vou fazer maquiagem. Ela tá assim, ó. Relaxa, eu tô só passando uma leve maquiagem. Leve mesmo, assim, gente. É uma coisa pro dia a dia. Pra você ir pra escola. Pro colégio. Exatamente. Pra você ir pro colégio. Pra padaria. É, pra você ir na padaria. Pra você sair com uma pessoa pretendente aí que você conheceu, não sei, sei lá, internet. É pra causar uma boa impressão, né? Principalmente hoje em dia. É, vou dar uma de velha agora. No meu tempo, a gente... Como é que a gente tirava o BV? Salada mista. Aí, é... Como é que a gente tira o BV hoje? Não sei. Porque eu sou BV ainda. E aqui eu dei uma leve borrada. Aí, agora tem que igualar aqui do lado, ó. Se borrou aqui, tem que borralar também. Agora a gente vai tá com um labiozinho de bonequinha, de anjinho, né? Tá toda bonitinha. Eu espero que você tenha gostado da maquiagem. Eu sei que você tá olhando por lá. Não. Mas tá olhando bem mais ou menos. Vou pegar o espelho pra você olhar. Legal mesmo, assim. Pra você entender o que que tá acontecendo no seu gosto. E se você gostou dessa obra de arte que eu fiz na Giovanna, clique em gostei aqui embaixo. E se você for novo aqui, chegou aqui de paraquedas ou chegou aqui por indicação dela... Deixa eu respirar. É... Se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho. Senão não adianta de nada, né? Se você vai seguir o canal e não vai receber os vídeos, não faz sentido, né? E se você quer uma parte 2, né? A Giovanna falou aí no meio do vídeo. Ela teve a má ideia de falar em me maquiar. Se você quiser que isso aconteça, coloca aqui embaixo. Hashtag Vingança da Gi. Que aí a gente vai pensar em quantas pessoas querem uma vingança. A gente faz uma vingança. Ah, eu vou comentar umas mil vezes, assim. Mais uma merda! Você ficou quieta o vídeo inteiro, na verdade, né? É, porque... Então fala o seguinte, já que você tá quieta. Fala aí, fala na verdade o que que você achou da maquiagem. Que é verdade? Não, assim, fala, vai se vendo. Eu quero que você ressalte o meu talento. Fala assim, ah, o Gabriel fez aqui uma incrível cor, não sei o quê. Um delineado, assim, espetacular, né? Pode falar aí bem da maquiagem. É, o Gabriel ressaltou minhas sobrancelhas, né? Porque... Assim, naturalmente, né? Não tem nem como perceber direito. É que, ó, ele passou muito bem. Fala que negócio que a gente lá... Ó, agora tá bem melhor. É isso que tava faltando. Ele se esperou em Thor, Bella e Nutella. É. O que que é isso, Gabriel? É. Não conheço isso. Tá tão mal feito que eu não conheço. Cara, assim, eu só tenho um talento, não sei explicar. Eu amei! Ai, que menina! Ai, adoro! Bate aqui! E se você gostou desse vídeo com ela, eu vou botar aqui no final outros três... Outros dois? Três? Quantos vídeos eu fiz contigo? Um. Outro... um vídeo que eu fiz com ela. Achei que eu tinha feito dois. Adoro com esse! Entendeu? Ah, eu sou meio burro, desculpa. E aí eu vou botar o card aqui em cima, depois você dá uma olhada, beleza? Então é isso. Se você gostou, deixa o gostei. Não esquece de comentar também o que que você achou. Vou pedir pra eu me seguir no Insta, então. E segue a Giovanna no Insta. Eu vou botar as redes sociais dela aqui embaixo, beleza? No caso, é só o Instagram é o que tem, né? É, o Twitter é bom a gente não divulgar muito, né? Não, não, não. Mas não, mas no meu Twitter você pode seguir. Vou botar aqui minhas redes sociais e você segue lá, beleza? Eu sempre respondo as redes sociais, então me escreve aqui o que você achou do vídeo e também me adiciona lá nas paradas. Segue a Giovanna. Então é isso, um beijão pra todo mundo. E até domingo. Tchau! Tchau! Tchau!